Coitadinha, coitadinha, como é que aquele maluco te pega e te leva assim? Ai, que terra de índios. Você sabe que ninguém aceita francos, nem rublos? De onde é que você tirou rublos? É que tinham duas russas na minha mesa de poker do internato. Ah, mas isso é outra história, papai. Sem comentários sobre essa noite, tá? Não, espera aí, cara. Não, espera aí. Você que me deve explica a sua, espera. Ui! Deus do céu, o que está acontecendo? Um bando de maluco e a polícia? Está bem escondidinho na delegacia. Está pensando que eles são tontos, feita gente? E o dado ainda não chegou. Me disseram que estava tudo resolvido, que até tinham preso o tal subornador. Aqui ele não chegou, não. E vocês ficam nessa calma? E se o menino está aí caído, machucado, ferido? Ah, ia estar muito pior se fosse com a senhora. Olha aqui, cadê ela... Ui! Lourão! Lourão, um alvo tão grande, esse negro não deve ter errado. Acertou em você alguma bala perdida? Mas por que você está tão, 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 tão? Que é apavorada, né? Ouve esse bando de tiro aí? Você é sempre louco, chega tão distraído, com a cabeça na lua? Você estava preocupadinha comigo, Lourão? Jura? Não. Tem graça, meu Deus do Pacu. É voodoo, carambinha. Voodoo. E essa preocupação toda assim comigo? Claro que não, Pacu. Ou você acha que eu me esqueci da nossa aposta? Vim aqui cobrar a aposta que eu ganhei. Baiana, meu Deus do Pacu, baiana. Davi! Nossa! Mas hoje o telefone é sujo! Que que eu ia numa academia dinástica. Bem feito! Pra aprender, ninguém mandou vocês darem a tarefa na hora de trazer o bom de of, eu trouxe. Foi? Ah, não, gente. Não, não, não. Peraí, eu falei de brincadeira, né? Opa, Melo. Tá todo mundo aqui se divertindo. Vai nuacinha no meio da academia. Não, não e não. Não, eu falei por falar, cara. Foi sem querer. Tá bom, então. Então tem uma coisa. Todo mundo vira de costas. Ah, não! Do habitual não vai virar. Peraí, não vamos abusar também, né? Quem ganhou a aposta fui eu. Então eu digo o seguinte. Everybody turn. Everybody turn. Peraí, cagada. Ai, meu Deus do céu. Vamos! Calma, vou tirando. Brincadeira. Caraca! Pra você aprender a não apostar mais comigo. E eu não aposto pra perder. Pronto. Ai, caraca. Tô triste, não. Olha, a memória tá me faltando, né? Aquela que disse que vinha de baiana. Olha o acarajê! Bata a barra! Ó, carul! Peraí, peraí. Peraí, o que a baiana tem? Peraí, o que a baiana tem? Brincadeira que tu vai tomar da chapuletada nessas ideias, rapaz. Vai, 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 no marco! Não, 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 não. Chega de roça, o navio vai ser batizado. A feijoada vai ser domida. E os peixes vão ser fechados. A coceira vai ser coçada. Como na tradição. Nossa, vai ter que chamar a ambulância. Isso aí já é praga de negro invejoso, né? Desculpa, eu te machuquei. Não, eu acho que não. E você, tá tudo bem também? Não, não, tô legal, tá legal. Ah, então tá. Eu tô ótimo. Meu amigo. Ah, pode um dia mais lindo. Ah, eu nunca dormi tanto e tão bem. Cuidado aí na frente, rapaz, não tá ouvindo tiroteio? Esses caras são ruins de mira. Olha, depois de ter ganho do medo do outro lutador, do cara que queria me corromper, o que você acha que me pode derrubar? Você acha que uma balazinha perdida vai me derrubar? Nem morto, cara, eu sou casca grossa. Ai! Ai, meu... É que tu é louca, garota. Não tem culpa que você fica parado no meio do caminho feito um pote? Ah, não. Tu é louca. Eu acho que ainda tô sonhando lá no quarto do voodoo. Ah, eu mereço. Tiros e agora você. Isso aqui não é um país, viu? O Brasil é um purgatório. Era. Com a sua chegada foi promovido a inferno na boa. Por que você tá me seguindo? Eu perguntei primeiro. Vem cá, quem tá te pagando pra me esterilizar a seco, hein? Tá torrando o saco, sabia? Foi a Bárbara? Se você é que tá atrás de mim, porque afinal de contas essa academia aqui é do meu pai. Eu moro aqui, trabalho aqui. Você despenca no... Olha, você é a... A Mônica, filha do seu Orestes? Ah, tá do que moninho. Por que eu senti teu cheiro naquela noite? Tinha que ser essa bala perdida mesmo. Onde é que aquele cara acha que eu ia suportar uma perua pintelha? E eu? Você acha que eu ia sair com o pé sujo feito você? Que pé sujo? Meu pé tá limpinho.